Então aí que é pra queimar mesmo, que aí que tá lá atrás de safadeza Seu filho é rapariga, cavião, eu vou querer o bigote do prefeito Ah, tô aqui em fundo Sou maloqueira, sou brasileira, coletrado e arregaço Sou paraíba, pivete e anarrima, faço estrago até no mercado Maria bonita, raiando cangaço, as minhas escritas te deixam em pedaço Sou do Agreste, Nordeste, aí ligou a piada, não temi na base Demostro na morte, o circo pra os palhaça, a faca amolada tá rasga Tô cara na hora de stop, eu dei mais um passo Já fumei um maço de vários cigarros, gole no uísque, no beco e no trago Fui dormir voando, acordei trancada, atrás das grades Noite mal dormindo, a madrugada fria passei, contava as horas, contava os dias Quantas vezes sozinha chorei, até pensei O que será que tá acontecendo? Quantos pecados pagados, será que eu mereço tanto sofrimento? O sol quadrado todo dia, saudade de casa da minha família A paz já não tinha, era só revolta e judaria Ai meu Deus, que agonia, já cansei de tanta covardia Irmão que mata, irmão é igual cair, a inveja aqui contamina Amigos aqui cê não tem, até procurei, não achei ninguém Na hora que eu mais precisei, aí percebi que cê bi era quem Acredita moleque, eu até que tentei, eu não quero ouro, eu quero o topo Tá feito esconder o cajado, mas já não matei Aí tirando, os homiletrados sabem tudo direito, gente Não é que os homiletrados são por eles Ah, é, toca a foto Tchau 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 Tchau